Minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Dia 26 de fevereiro de 1900, volume 3 do Livro do Céu. A vontade divina é a bem-aventurança de todos. Depois de passar vários dias de privação de Jesus, no máximo, às vezes, ele aparecia como uma sombra e escapava de mim. Senti tanta dor que derreti-me em lágrimas e o abençoado Jesus, tendo então compaixão pela minha dor, veio e olhou para mim e depois me disse, Minha filha, não tenha medo, eu não vou deixar você. Mas quando você estiver sem a minha presença sensível, não quero que você perca a paciência. Antes, a partir de hoje, quando você estiver privada de minha presença, Quero que tome a minha vontade e que você me veja linda, seja linda me amando e glorificando em minha vontade e mantendo a minha vontade como se fosse minha própria pessoa. Ao fazer isso, você me segurará em suas próprias mãos. O que forma a bem-aventurança do paraíso no céu? Certamente, a minha divindade. Ou, o que formará a felicidade de meus entes queridos na terra? Com certeza, a minha vontade. Isso nunca pode escapar de você. Você sempre o terá em sua posse. E se permanecer no círculo de minha vontade, experimentará as alegrias mais inefáveis e os prazeres mais puros. A alma, nunca emergindo do círculo da minha vontade, torna-se nobre, diviniza e todas as suas operações são refletidas no céu, no centro do sol divino. A medida que os raios do sol afetam a superfície da terra, nem mesmo uma operação sai do centro, que é Deus. A alma que faz a minha vontade é a única rainha nobre que se alimenta do meu hálito, porque sua comida e sua bebida, ela tira apenas da minha vontade. E, nutrindo-se com a minha inteira santa vontade em suas veias, um sangue puro fluirá. Sua respiração sentirá um perfume perfumado que tudo me recriará, porque é produzido por minha própria respiração. Portanto, não quero nada de você, exceto que você forma a sua bem-aventurança no círculo da minha vontade, sem nunca sair dela, nem por um breve momento. Enquanto dizia isso, em meu interior senti um alarme e um medo. O fato de falar de Jesus indicava que não deveria acontecer, e que eu tinha que me acalmar em sua divina vontade. Ó Deus, que pena de morte, que angústia de coração! Mas Jesus sempre gentil acrescentou, como posso deixar você se você é uma vítima? Então não virei quando você deixar de ser vítima, mas enquanto for vítima, sempre me sentirei atraído por vir. Assim parece que permaneci quieta, mas sinto que estou cercada pela adorável vontade de Deus, para não encontrar nenhuma abertura para sair dela. Espero que você sempre queira me manter neste círculo que me conecta tudo em Deus. 27 de fevereiro de 1900 diz, A vontade divina liga a Jesus à alma. O grande mal de resmungar, tendo sido completamente abandonada na adorável vontade de nosso Senhor, eu me vi toda cercada por meu doce Jesus de fora e de dentro. Ao ser abandonada nele, eu me via como se tivesse se tornado meu ser transparente, e onde quer que eu voltasse, via meu bem supremo. Mas o que me fez pensar foi que enquanto me vi cercado por Jesus dentro e fora, então eu, meu pobre ser, minha vontade me cercava. Jesus como se estivesse em círculo, para que ele não pudesse encontrar a abertura para sair disso, porque minha vontade, combinada com a dele, o mantinha acorrentado, sem que eu pudesse escapar. Ó admirável segredo da vontade do meu Senhor, sua felicidade é indescritível. Agora, enquanto eu estava nesse estado abençoado, Jesus me disse, Minha filha, na alma completamente transformada em minha vontade, encontre um doce descanso para mim. Sua alma se torna, como eu, por aqueles objetos suaves que não incomodam aqueles que querem descansar. De fato, apesar de estarem cansados e sofrendo tanta suavidade e o prazer que sente ao repousar nesses objetos encontrados no despertar forte e saudável, esta é a alma conformada com a minha vontade para mim. E eu, em recompensa, me deixo amarrar pela vontade dela e faço o sol divino brilhar como em toda parte. Dito isto, desapareceu. Então, vamos continuar então. Os dois trechos são muito interessantes sobre a divina vontade. Aí, ela fala que, depois de passar vários dias sem Jesus, ele aparecia de vez em quando, escapava, não vinha falar comigo. E ela começou a sentir muita dor, porque, pensa bem, vamos nos colocar no lugar dela. Ela não tinha mais ninguém. Jesus era tudo para ela. Ela vivia só para ele, deitada numa cama. A vida dela era Jesus. E imagina você, num quarto, deitado na cama. Comida você não pode comer, no caso dela. Não pode fazer mais nada. Só sofrer. E o único prazer, a única alegria que você tem é Jesus. É a presença dele. E no caso dela era esse. E ele subir, né? Então, a última vez que a gente tinha falado com ela, era 28 de fevereiro. 23 de fevereiro, desculpa. E agora era 26 de fevereiro. Então, três dias antes. Ela já estava, né? Três dias sem Jesus. Sem ninguém para conversar. Sem, né? Era complexo, né? Então, difícil. Então, sem ele, ela não era ninguém. Então, eu fico imaginando, assim, a vida dela era só Jesus mesmo. Então, sem ele vir, ficava insuportável. Insuportável, né? Minha filha, não tenha medo. Não vou deixar você. Mas quando você estiver sem a minha presença, não quero que você perca a paciência. Antes, a partir de hoje, quando você estiver privada de mim, né? Quando você estiver sem ele, quero que você tome a minha vontade. Então, ele fala que, claramente, que a minha vontade não é ele. Então, a gente conversou sobre isso no áudio de ontem, que eu fiz referente ao resumo do volume 7. Falando sobre isso. Que a vontade de Deus não é Deus. É a vontade de Deus, mas não é Deus. Então, quando ele fala assim, quando você estiver privada de mim, quero que você pegue a minha vontade, né? E que você fique linda, me amando e glorificando a minha vontade. O meu desejo. O que eu quero. O que eu desejo em você. A vida minha em você. Os frutos dessa divina vontade. Esse meu querer. Por exemplo, Deus quer que você seja paciente. Deus quer que você seja obediente. Deus quer que você escreva locuções interiores como ela fazia. Ele quer que escreva conteúdos divinos. Então, essa é a minha vontade. A vontade de obediência. O que ela precisa fazer. Então, o seu Deus, ele quer que você vive em um estado de mortificação contínua, né? Sofrendo. Então, ele quer que você fique abraçada a esse querer de sofrer. Você está com uma doença. E você fique concentrada em oferecer em orações essa doença. Então, ele não aparece. Você fica com isso. Com essa doença. Então, você entende que a vontade divina é aquela doença. É aquela situação que você tem que tomar o remédio. Que você tem que ir no banheiro. Que você tem que cuidar de você. Que você tem que fazer o tratamento. E tal, tal, tal. Você se concentra nisso. Então, é a mesma coisa, Luísa. Ela tem que se concentrar na vontade divina. Qual é a vontade divina? Que ela ficasse na cama. Ficasse lendo os conteúdos que ela já tinha escrito. Meditando sobre a divina vontade. Rezando na divina vontade. Glorificando a vontade. A vontade de Deus. Mantendo minha vontade como se fosse a minha própria pessoa. Então, como se aquela doença. Como se aquela situação que ela está passando de dificuldade. Ficar na cama. Fosse o próprio Jesus. Essa situação de sofrimento. É o próprio Jesus. Por exemplo, você está casada. A situação de morar com o seu esposo. De estar com o seu esposo. De tratar do seu esposo. Você tem filhos. De cuidar dos seus filhos. É a vontade de Deus. De fazer tudo bem. Fazer com muito amor. Com muito carinho. É a vontade de Deus. Então, você está cuidando. A sua vontade de Deus. Você quer ficar cuidando da sua mãe. Que está doente. E ainda tem o seu esposo te ajudar. E você manter-se na vontade de Deus. É isso aí. Então, você tem que amar essa vontade de Deus. Como se fosse Deus. É isso que a gente está entendendo claramente aqui. Gente, eu não falo nada da minha cabeça. Tem gente que fala que é eu que estou inventando coisa aqui. Eu não invento nada. Tudo que eu falo é retirado do livro do céu. E do entendimento referente ao que Jesus propõe no livro do céu. Referente à divina vontade. Eu leio muita coisa. Eu já li 23 volumes. É muita coisa. Sobre a divina vontade. Fora outras coisas que a gente vai pegando. Então, vocês têm que entender. Eu não tenho coragem de falar nada da minha cabeça. Eu entendo o que Jesus coloca a luz na minha mente. Eu leio e eu entendo como Jesus quer que eu entenda. Normal. Eu não acrescento nada meu. Então, eu não aceito que as pessoas venham fazer perguntas. Falaram, mas eu não concordo com o que você disse. Eu não disse nada. Quem disse alguma coisa aqui é Jesus. Tá? Sempre. As expressões que eu posso fazer. As palavras que eu posso usar. Se são alguma coisa exagerada. Se tem alguma falha na forma de falar. Me perdoem. Eu não sou padre. Eu não sou teóloga. Eu não sou filósofa. Eu não tenho esse conhecimento elevado de sacerdote. Tem um sacerdote que está fazendo isso que eu estou fazendo. Então, vai para ele. Prefere ele mil vezes. Eu também iria correndo. Não ia nem pensar duas vezes. Ia parar hoje mesmo. Se um sacerdote tivesse o tempo que eu tenho. A dedicação que eu tenho. O amor que eu tenho. Com certeza eu largaria meu canal hoje. E iria atrás do sacerdote. Mil vezes mais. Mas infelizmente não tem ninguém. Eu tenho que ser obediente. Eu tenho que amar a divina vontade. Ser obediente. Eu tenho que obedecer o que Jesus está me dando. De missão. É uma missão que ele me deu. Ah, ele nunca veio na sua porta. Nunca apareceu para você e pediu. Precisa, gente. Precisa, porque está bem claro no livro do céu. Que é para a gente divulgar esse conteúdo. Que é para fazer conhecido esse conteúdo. Eu estou cansada de ler isso. E cada vez que eu leio. O meu coração ferve. 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 Um fogo queima minha vida. Minha alma. Eu não tenho coragem de negar isso para Jesus. Desculpa aí. Se eu estou incomodando alguém. Me perdoe. Me perdoe. Pegue o livro do céu. Leva e leia sozinho. Não precisa de mim. Se eu estou atrapalhando você. Entendimento seu. Não precisa de mim. Quem lê o livro do céu. Baseado em coisas mundanas e humanas. E pensamentos humanos. Não vai chegar nunca no entendimento. Nunca. Tem que se esvaziar de tudo que conhece até hoje. Tem que se esvaziar. Tudo, tudo, tudo. Vocês vão ler cada coisa. Mais nova que a outra. Mais estranha que a outra. Que vocês nunca ouviram falar aqui no livro do céu. Então, é muito chato. As pessoas que não leram o livro do céu. Ficar questionando coisas. Falando, concordando. Falando que não concordam comigo as coisas. Sendo que não leu tudo. Lê tudo primeiro. Saiba tudo que está escrito. Depois a gente conversa bastante sobre isso. Se é isso. Eu sei que eu posso exagerar de alguma coisa. Em algum detalhe. Peço desculpa. Desde já. Mas eu garanto para vocês. Vocês vão aprender muito mais aqui no meu canal. Do que em qualquer outro lugar. Sobre a divina vontade. Porque eu só falo disso. E eu não fico colocando coisa na minha cabeça. Tá? Então, só um... Abre aspas aí. Ao fazer isso. Você me segurará em suas próprias mãos. O que forma a bem-aventurança do paraíso? Certamente minha divindade. Ou o que formará a felicidade dos meus entes queridos na terra? Com certeza minha vontade. Então, lá no paraíso. Lá no céu. Tá? O que forma a alegria deles lá é a presença de Deus. É Deus estar lá. Tá? E aqui na terra. O que forma a felicidade nossa. Nos filhos do amado Senhor. É a vontade divina. Tá? Isso nunca deve escapar de você. Você nunca deve ter dúvida disso. Você nunca pode esquecer disso. Jesus está dizendo isso. Nunca esqueça disso. Você sempre terá a minha divina vontade em sua posse. Experimentar essas alegrias mais inefáveis. E os prazeres mais puros. Então, gente. A gente aqui na terra. A gente vai experimentar na divina vontade. As alegrias mais inefáveis. Sabe? Alegrias que são incompreensíveis. Alegrias novas. Que ninguém nunca viu. Que nunca ninguém viveu. O homem vivo na terra tem outra dimensão da divina vontade. É outra coisa. Quem conhece a divina vontade vivendo, respirando, morando na terra aqui. É totalmente diferente das pessoas que estão no céu, que já estão lá e até os anjos, tá? Nós não somos como os anjos. Os anjos não são mais que nós. Os anjos são para nos servir. Nós somos mais que os anjos. Então, a alma que está na terra vivendo a divina vontade, sim. Os anjos, eles são inferiores a essas almas se elas viverem plenamente a divina vontade. São inferiores. Então, entendam isso de uma vez por todas. Então, quando eu falei em outro áudio que os anjos nos invejam pela oportunidade que nós estamos tendo, é verdade. Os conteúdos do livro do céu claramente mostram isso. Então, isso é um dos conteúdos que fala. A pessoa que viver no círculo da minha vontade experimentará as alegrias mais inefáveis e os prazeres mais puros. A alma nunca emergindo do círculo da minha vontade torna-se nobre. Que ela nunca saia. A alma que nunca saia do círculo da minha vontade, ela se torna nobre. Diviniza. É Deus. Diviniza. É Deus. É Deus. E todas as suas operações são refletidas no centro do sol divino. À medida que os raios do sol afetam a superfície da terra, nem mesmo uma operação sai do centro, que é Deus. Então, tudo o que acontece, essas operações, a pessoa que está vivendo no círculo da vontade divina, torna-se nobre, diviniza e todas as suas operações são reflexos de Deus. À medida que os raios de Deus afetam a superfície da terra, nem mesmo uma operação sai do centro, que não seja Deus. Tudo sai de Deus. A alma que faz a minha vontade é a única rainha nobre que se alimenta do meu hálito. No céu, os anjos são chamados de reis? Não. A única que fez a divina vontade e que é chamada de rainha é a Nossa Senhora. E com certeza a Luísa Picarreta é chamada de rainha também no céu. Porque Jesus fala que todos os filhos da divina vontade, que viveram a divina vontade na terra, são rainhas e reis no céu. Então, os anjos não são chamados de reis e rainhas. Só Nossa Senhora foi chamada. Então, aqui até o conteúdo do livro do céu, não tem mais ninguém vivendo a divina vontade no céu. Então, tudo que Jesus fala do livro do céu, ele só vai citar a Maria. Só vai citar a Maria. Por quê? Porque quem está escrevendo o livro do céu? Foi a pessoa que recebeu o dom da divina vontade, Luísa. É a única pessoa que recebeu os seus conhecimentos antes, depois de Maria. Mais ninguém. Então, em todos os conteúdos do livro do céu, só Maria é rainha. Só Maria, ela tem todas as bem-aventuranças e os anjos não chegam nem aos pés dela. Vocês têm que entender isso. Então, todas as pessoas, após Luísa, que receberam o dom da divina vontade, vão para o céu numa outra dignidade totalmente diferenciada dos outros que já estão lá. Acordem para a vida. A gente que está vivendo aqui a divina vontade, nós somos especialíssimos aos olhos do céu inteiro. Nós vamos assumir uma verdade nova, nunca vista. As pessoas têm que entender isso. É muito importante. É muito importante. Tá? Eu tenho que fazer outra formação para ajudar vocês, porque senão vocês não vão entender, gente. É muito complexo. É muito complexo vocês entenderem o que a divina vontade é na Terra. O que é esse conteúdo do livro do céu para nós. É muito santo. É muito importante. É muito pleno de graça. Então, as pessoas, elas não acreditam. Ah, não. Mas quem já está no céu, está no céu. Eu não sou ninguém. Eu ainda estou no pecado. Eu ainda estou... Meu, se você não estiver vivendo a vontade divina, você não é ninguém mesmo. Você não é nada mesmo. Mas se você estiver vivendo a divina vontade, você está vivendo a vida divina. Entendeu? Você está sendo um reflexo de Deus na Terra. E isso, para Deus, não tem preço, gente. Para Jesus, isso não tem preço. Não tem preço para Ele. Ele falou que essa pessoa que viver o dom da divina vontade na Terra, Jesus Cristo, meu Pai do céu, é tudo para Ele. É tudo para Ele. Agora, você quer entender por quê? Por quê? Por causa dos méritos? Pode ser por causa dos méritos. Porque só se alcança méritos em vida. O purgatório, por exemplo. Só a pessoa que está viva consegue rezar pelas almas do purgatório. Por quê? Porque consegue méritos em vida. Nossa Senhora só alcançou os seus méritos enquanto ela vivia. Depois que ela partiu para o céu, não teve mais como conquistar méritos. Jesus, a mesma coisa. Jesus fala a mesma coisa. Que enquanto a humanidade estava aqui, ele pôde conquistar toda a redenção. Depois que ele já não estava aqui mais, ele não pode mais voltar. E não vai voltar. E aí, quem que está aqui? Somos nós. Nós estamos vivendo, respirando. Então, essas almas são especialíssimas. Elas estão conquistando méritos para descer o reino da divina vontade na terra. É muito importante, muito importante. Tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo explicando sobre esses méritos de Maria. Ele explicou. É Maria depois de Pentecostes. O vídeo. Maria depois de Pentecostes. Assista esse vídeo. Lá ele está explicando que ela só conquistou os méritos em vida. Depois não tem como mais conquistar. E Jesus explica isso aqui no Livro do Céu também. Mas não é esse trecho que eu estou lendo agora. Então, vocês têm que ter paciência. Vocês vão encontrar todas as respostas que vocês precisam. Se vocês lerem e estudarem o Livro do Céu. Mas vocês têm preguiça? E aí vocês ficam tirando conclusão antes da hora. Então, é feio isso, sabe? Muito feio. Vamos continuar firme. E a gente vai chegar em todos os conteúdos. Tenho paciência que todas as respostas. Jesus deu para a Luísa. Luísa, ela vivia perguntando. Luísa só sabia perguntar. Jesus, mas eu não entendo isso. Mas eu não entendo aquilo. Mas Jesus, ela fazia todas as perguntas. Jesus respondia tudo, gente. Tudo. Ela nunca deixou de responder uma só pergunta. Então, a gente vai ter todas as respostas, tá bom? Tenho paciência. A alma que faz a minha vontade é a única rainha nobre que se alimenta do meu hálito. Porque sua comida e sua bebida, ela tira apenas da minha vontade. E nutrindo-se com a minha inteira santa vontade em suas veias, um sangue puro fluirá. Sua respiração sentirá um perfume perfumado que tudo me recriará, porque é produzido por minha própria respiração. Portanto, não quero nada de você, exceto que você forma a sua bem-aventurança no círculo da minha vontade, sem nunca sair dela, nem por um breve momento. E eu gosto que vocês façam perguntas. Quando vocês fazem perguntas, vocês me provocam. Provoca a procurar. Eu gosto, gente. Então, assim, me desculpa se eu falei alguma coisa que vocês não precisam se preocupar. Ficaram, né? Pode fazer pergunta à vontade aqui. Quando vocês fazem pergunta, é tão bom. Eu acho ótimo. Enquanto dizia isso, em meu interior senti um alarme e um medo. O fato de falar de Jesus indicava que não deveria acontecer e que eu tinha que me acalmar em sua santa vontade. Oh, Deus, que pena de morte. Que angústia de coração. Por que ela está assim? Jesus acabou de falar um monte de coisa maravilhosa e ela está aqui triste. Vocês devem questionar, né? Mas o que é isso? A Luísa é muito doida. Quantas vezes eu pensei isso da Luísa, gente? A Luísa, ela não tem conhecimento ainda. Jesus está explicando agora pra ela, pela primeira vez aqui no volume 3, esse fato. Ela ainda está começando a entender um pouco, de pouco, um pouco. Ela vai ruminando. E à medida que vai chegando lá nos volume 23, ela já está entendendo muita coisa. Já está compreendendo muita coisa e já começa a ter inteligência pra entender e perguntar. Então, vocês têm que ter paciência até com a Luísa. Até no Livro do Céu vocês têm que ter paciência. Porque ela vai fazer... Ela vai se comportar como uma pessoa que parece no começo não estar entendendo nada. Que ela só está pensando nela mesma. Dá a impressão errada, assim. Dá uma impressão errada. Mas fiquem em paz. Fiquem em paz, tá? Ela é uma discípula. E Jesus está formando ela e está formando a gente. A gente está na mesma situação que ela. Igualzinho ela. Tá? Então, vamos lá. Como posso deixar você se você é minha vítima? Então, não virei quando você deixar... Eu não pararei de vir enquanto você for minha vítima. Mas enquanto for vítima, eu sempre estarei atraído a ti. Então, sempre ela viverá. Então, parece que eu permaneci quieta. Mas sinto que estou cercada pela adorável vontade de Deus para não encontrar nenhuma abertura para sair dela. Espero que você sempre queira me manter neste círculo que me conecta tudo em Deus. Aí, aqui. A vontade divina liga Jesus à alma. O grande mal de resmungar. Aí, essa parte de o grande mal de resmungar, eu não vou falar. Só vou falar sobre a vontade divina que liga Jesus à alma. Tendo sido completamente abandonada na adorável vontade de nosso Senhor, eu me vi toda cercada por meu doce Jesus de fora e de dentro. Ao ser abandonada nele, eu me via como se estivesse tornado meu ser transparente, onde quer que eu voltasse, via meu bem supremo. Mas o que me faz pensar foi que, enquanto me via cercado por Jesus dentro e fora, então eu, meu pobre ser, minha vontade, cercava Jesus como se estivesse num círculo, para que ele não pudesse encontrar abertura para sair dele. Porque minha vontade, combinada com a dele, está falando aqui, a vontade humana da Luísa, combinada com a vontade divina de Jesus, o mantinha acorrentado, acorrentando Jesus. Vocês podem imaginar uma coisa dessas? Está vendo como é muita coisa doida no livro do céu? Você consegue imaginar como uma pessoa está acorrentando Jesus? Está vendo como é muita coisa assim, louca, nova, assim, viajante, que a gente tem que ter paciência para poder entender tudo isso? É muito complexo, mas a gente tem que ter humildade e esvaziar a gente de todos os conteúdos que a gente estudou até hoje, de teologia, de ver Deus tão longe, 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 longe. Agora vocês têm que ver Jesus pertinho. Lembra da Santa Faustina? Lembra do Diário da Santa Faustina? Olha, o melhor jeito de vocês mergulhar no Diário do Livro do Céu é depois de você ter convivido com a Santa Faustina. É bem mais fácil, porque você viu que a Santa Faustina vivia aquela intimidade tão grande com Jesus, parecia que ele era o melhor amigo dela ali, o esposo dela, né, que estava ali constante. É a mesma coisa a Luísa até mais, a Luísa até um pouco mais, é mais forte do que a Santa Faustina, o conteúdo dela. Então a gente tem que ter um pouco de paciência com essas santas. Elas são uma novidade, uma novidade, um tempo novo de santidade. Na Divina Vontade, a Luísa e a Faustina viveram na Divina Vontade. Santa Faustina viveu na mesma época de Luísa, então o dom da Divina Vontade foi dado para Santa Faustina também. Então vocês têm que entender isso. Por isso que esses santos são santos especialíssimos e é um mistério para a gente. Tudo o que eles viveram foi totalmente diferenciado de todos os outros santos anteriores. E a gente está acostumado com os outros santos anteriores. E aí a nossa visão humana se embaça, embaça tudo, atrapalha todo o entendimento do Livro do Céu. Então a gente nesse momento tem que se esvaziar, esvaziar a mente, entender que tudo tem uma nova visão, totalmente diferenciado. E o chato que atrapalha é o fato da Santa Faustina ser religiosa. Então ela fala muito de superior, fala muito de padre, fala muito de confessor, diretor espiritual. E isso a gente não tem acesso. Então atrapalha um pouquinho essa parte da Santa Faustina por causa disso e do Padre Pio também. Atrapalha por causa de ele ser sacerdote. Então isso atrapalha, porque eles são outra dimensão. Nós somos seres humanos casados, esposo, esposa. A gente é leigo, é totalmente diferente a visão da Divina Vontade com leigo. Mas a Luísa é leiga. A Luísa é uma mulher leiga. Ela viveu a virgindade, mas ela é leiga. Então é bem mais fácil a gente se identificar com a Luísa do que se identificar com o Padre Pio e com a Santa Faustina. Então vocês têm que ter paciência. Calma, vai chegando. A gente vai entender. A gente vai conseguir. Mais paciência. Paciência. Calma. Tranquilidade. Tá bom? Ó admirável segredo da vontade do meu Senhor, que sua felicidade é indescritível. Agora, enquanto eu estava nesse estado, o abençoado Jesus me disse. Minha filha, na alma completamente transformada em minha vontade, encontro um doce descanso para mim. Sua alma se torna como eu por aqueles objetos suaves que não incomodam aqueles que querem descansar. De fato, apesar de estarem cansados e sofrendo, tanta suavidade o prazer que sente ao repousar nesses objetos, encontrados no despertar forte e saudável. Esta é a alma conformada com a minha vontade para mim. E eu em recompensa. Eu me deixei amarrar pela vontade dela e faço o sol divino brilhar, como em toda tarde. Então aqui, né? Ele fala, ela fala assim. Jesus parecia que estava num círculo e ele não podia sair, estava acorrentado, não podia, nem eu nem ele podíamos escapar. Então ela fala, na alma completamente transformada em minha vontade, encontro meu doce descanso. Ele consegue descansar nessa alma, como ele conseguia descansar no coração da Santa Faustina. Na alma de Santa Faustina. Falava que ele conseguia dormir lá, que era a delícia do coração dele. Ele falava isso direto. Que essa alma que fica completamente transformada em minha vontade, que se abaixa, que obedece Jesus em tudo, que ajuda Jesus, que é a secretária de Jesus, né? Encontra um doce descanso para mim. Sua alma se torna como eu, por aqueles objetos suaves que não incomodam, aqueles que querem descansar. Então a alma se torna tranquila, como Jesus. Mansa e humilde de coração. Calma. Calma, né? E aí você fica imaginando, como que você é ali tão estupefata, você é calma. Eu não vejo você calma. Calma aí. É complexo. Eu acho que eu estou mudando muito e que eu sou muito calma hoje. Comparado ao que eu era antes. Muito, muito diferente, muito diferente. Eu estou falando para vocês, eu estou no mar da divina vontade engasgando, tá? Já passou dos olhos, já passou do nariz, sabe? Eu estou quase, ainda não estou no 100%. Então, sabe? Depois que você está 100% e você começa a mergulhar nesse mar como uma sereia nadando no mar, aí é outros 500. Você está entendendo? Aí você é outra vida. Então tenha paciência que a gente vai chegar lá, você vai chegar lá, todo mundo vai chegar lá. E a gente vai ser esse poço de suavidade, de prazer, não só para Jesus, mas como para nós também. Mas só que é interessante, a gente tem que tirar essa visão que os padres ensinam para a gente, sabe? Da alma santa. A gente tem que tirar um pouco essa visão, porque assim, a pessoa tem que ser calma, tem que ser mansa, tem que ser humilde de coração, tem que ser como Maria, tudo certinho. Mas a gente conhecer Jesus e Maria, né? Maria, tudo bem que ela é uau, né? Não tem nem comparação. Mas Jesus, ele é bravo. Ele era bravo. Aí, até no Chesterton fala que Jesus era assim. O padre Paulo fala na aula do Chesterton, que eu coloquei na formação aqui, sobre Jesus, como ele era bravo, agitado às vezes. Era calmo, sim, mas ele era bravo. Então, a gente tem que entender. Calma aí, ele é manso e humilde de coração, mas ele era bravo. Entendeu? Tem que entender isso. Então, assim, se Jesus vivia só a divina vontade, e ele tinha momentos que ele estava bravo, que ele estava virado, que ele mandava, sai daqui, Satanás. Mandava Pedro sumir. Mandava cala-boca, praticamente. Então, a gente sabe que Jesus é muito parecido com a gente. Se a gente for pensar, ele vivia a divina vontade inteiramente. Jesus. Ele é o nosso modelo principal. É ele que nós vamos nos configurar. E Jesus é engraçado com a Luísa aqui. Ele brinca, ele é brincalhão, muito brincalhão no livro do céu. Ele fala muitas coisas engraçadas para a Luísa. Ele fala assim, não me leve tão a sério. Ele fala para a Luísa, não me leva tão a sério. Sabe? Vamos, né? Meio leve, na brincadeira. Sabe? Ele fala muitas vezes que ele se diverte com a alma na divina vontade, que ele se diverte com a alma, que é uma diversão para ele. A alma na divina vontade é engraçado isso. Então, tem muitas coisas que a gente vai perceber no livro do céu, que vocês vão perceber, que vocês vão entender cada vez mais. Então, a alma conformada com a minha vontade para mim, essa é a alma conformada com a minha vontade para mim. E eu, em recompensa, me deixo amarrar pela vontade dela. Então, por isso que ele fica preso. Quando a alma está na vontade dele, ele se sente preso pela vontade dessa alma. E faça o sol divino brilhar, como em toda parte. Como ele fica preso pela vontade da alma que está na vontade divina? Como que é isso? Por quê? Porque ele quer a mesma coisa que a alma. A alma quer a mesma coisa que ele. Então, ele não acha isso em todas as almas. Então, ele se sente atraído por essa alma. E ele quer ficar com ela. Então, ele descansa nessa alma. Porque essa alma está fazendo, está trabalhando para ele. Entendeu? Eu sou secretária dele, por exemplo. Eu sou secretária dele aqui, junto com a Luísa. Eu sou secretária dele, como a Santa Faustina. Eu estou fazendo esse trabalho de divulgar o livro do céu aqui no Brasil. Eu sou secretária de Jesus. Eu estou fazendo a vontade dele, que é o que ele pede. Divulga a divina vontade. Divulga a divina vontade. Divulga a misericórdia. Então, eu estou fazendo esse trabalho. Então, ele está tranquilo. Eu estou trabalhando para ele. Ele está em mim. Ele fica aqui comigo. Amarrado. Porque ele está vendo que eu preciso dele. Sem ele, eu não posso fazer nada. É aquela passagem. Sem mim, nada podeis fazer. Então, sem ele estar aqui, eu não tenho iluminação para fazer isso que eu estou fazendo. Então, ele precisa ficar aqui. A minha vontade mantém ele acorrentado comigo. Constantemente. Porque eu fico o tempo todo conversando com ele. O tempo todo falando com ele. O tempo todo ocupada com essa divina vontade. Que é a vontade dele. Então, ele fica em mim. Eu fico nele. E a gente fica um agarrado no outro. Um amarrado no outro. Ele descansa em mim porque eu estou trabalhando por ele. Eu estou fazendo a obra dele. Ele não precisa se preocupar. Porque tem alguém fazendo o que ele quer que seja feito. Vocês entenderam? É isso que eu entendi. É o que ele está falando através da minha boca nesse momento. Ele fala através de mim. Ele está aqui trabalhando comigo. A minha vontade e a vontade de Jesus é a mesma vontade. A palavra que está saindo pela minha boca é a palavra de Jesus. É o entendimento do que ele está explicando através do Livro do Céu. Ele mesmo que mandou esse conteúdo para a Luísa. E ele está usando de mim para poder explicar para você. Se você não acredita nisso, então tchau, filha. Tchau, filho. Não tem o que fazer. Não vou te ajudar. Se você não acredita. Então, não dá para mim te ajudar. Agora, se você acreditar, eu garanto para você que você vai longe. Eu garanto para você que você não vai se arrepender de caminhar comigo aqui. De entender comigo o Livro do Céu. Eu tenho certeza para você que qualquer pessoa que estudar o Livro do Céu comigo não vai se arrepender. Eu tenho certeza e eu me coloco à disposição. E eu falo para você, se isso for mentira, que o Senhor me leve agora. Que amanhã você nunca mais ouça falar meu nome na Terra. E eu creio de todo meu coração que é isso que eu estou fazendo. Porque eu estou ajudando muitas pessoas. Se as pessoas quiserem aproveitar. Agora, se não quiserem, ficarem com medo. É aquilo que eu falei ontem. No resumo do volume 8. Tem gente que vai só olhar de longe e nunca vai alcançar. Me ajude a ação. Eu fico com dó. Você vai se arrepender amargamente lá no céu depois. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Tranquilamente, tenho certeza mesmo. Então, estamos aí. Estou à disposição de vocês. Venham. Perguntem. Façam as perguntas que vocês quiserem. Tá bom? Fiquem à vontade. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Fiat, 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 fiat. Fiat, fiat, fiat. Fiat, fiat. Obrigado.